Tamo de volta, tamo junto. Você vai ver agora a reportagem do pai de santo que foi preso, acusado de abusar sexualmente. Ele falava que faria uma limpeza espiritual, mas o Jackson Silva conta na verdade o que ele fazia, Rodô. Hoje eu já não sei mais o que era verdade, o que era mentira. Então você criou uma revolta e uma decepção, tanto espiritual, quanto sentimental, quanto emocional. A gente fica muito confusa todo o lado. Hoje eu não acredito mais. O relato é de uma das vítimas do pai de santo. Ele se aproveitava muito dessa situação, pra gente não poder falar o que acontece pra outra pessoa, pra fazer o que ele queria. Ele se aproveitava muito disso. As vítimas eram ameaçadas. As ameaças eram constantes com relação a isso, e caso ela advesse a se pronunciar, utilizaria questões de espachos. Ele sempre utilizava a hierarquia dele espiritual pra poder amedrontar as vítimas. O acusado é conhecido na religião matriz africana como o pai Mário. Revolta e decepção de quem acreditava em um líder religioso. A gente não sabia interpretar até que ponto era ele ou até que ponto era a entidade, porque ele se passava muito pela entidade pra fazer certas coisas com as meninas. Mário Luiz da Silva foi preso nesta quarta-feira. Ele estava em casa, quando foi surpreendido com a chegada dos agentes. Ele é acusado de usar a religião para praticar a violência sexual com mulheres, que frequentava o centro de Candomblé, que fica em Vasconcelos, na zona oeste do Rio. Os abusos ocorriam há mais de 10 anos. As vítimas eram menores de idade. As adolescentes eram molestadas em festas que aconteciam no centro espiritualista. Mário usava uma piscina para dar banho nas religiosas. Durante o ritual, ele aproveitava para passar a mão nas partes íntimas das vítimas. Ele a chamou para um banho de ervas, um ritual. E quando ela estava lá no banho, ele entrou então sem minu e disse que uma entidade havia dito que era ele quem deveria dar o banho nela. E nesse banho ele então passou a molestá-la. A família buscou ajuda no Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar. Elas estão muito abaladas e nesse exato momento elas estão sendo amparadas por psicólogos que trabalham conosco no Instituto, assistentes sociais e toda a equipe de advogados estão dando todo o suporte para ela. Pelo menos seis mulheres foram vítimas do pai de santo. Quatro delas já prestaram depoimento. Nós não estamos falando aqui de um crime que acontece nas religiões de matriz afro, de religião afro. Não, é um crime que acontece e pode acontecer onde há qualquer tipo de pessoa mal intencionada. Não, é um crime que acontece nas religiões de matriz afro.